Música Começando com esse artista clássico, Amado Batista Este é o Somassa, programa de músicas velhas que você gosta Do brega, da música popular de verdade, da música que por muito tempo foi marginalizada Foi colocada de escanteio pela elite intelectual que não sabe decidir Por si, queria decidir o que é belo, bonito, bom ou ruim Na imprensa, na crítica e um monte de métodos e critérios que nunca funcionaram A crítica sempre foi cruel com quem trabalhou, ralou pra mostrar sua arte De um jeito simples, que é o jeito que o povo entende, isso tem muito valor Que o povo é a maioria, eles que decidem E transmitir o amor, transmitir o otimismo, transmitir a sinceridade por meio da arte do brega É muito importante, é uma defesa que eu faço há anos no rádio Antes de mim, tantos artistas bons já passaram e produziram coisas boas Isso é muito legal, qualquer lugar do mundo esses caras, né? Seriam revoluções de gerações E eu defendo muito o Amado Batista, porque a gente tem que defender quem valoriza a gente E o Amado Batista é um cara riquíssimo Tubos de grana, fazendas, né? E uma vendagem de disco invejável Até para os artistas mais talentosos, até para esses de carreira internacional aí Não tem os números que o Amado Batista tem Ele pegou o auge da indústria fonográfica e da tecnologia para distribuição de mídia física, né? Então o cara arrebentou e o Amado mesmo assim cultivou uma coisa chamada profissionalismo e humildade Existem vários episódios que eu posso provar isso Um show que o Amado Batista fez arranhado, latanhado, levou uma pedrada de gelo na cara E o cumpadi continuou a fazer o show O Amado Batista vai no programa de televisão mais conhecido Com a mesma humildade que ele vai no programa de interior de radiozinha E eu nunca me esqueço Tem vários artistas que já vieram no meu programa Às vezes em cima da hora, às vezes aperreados, às vezes desarrumados e tal Tudo bem, vai do jogo, acontece A gente recebe todo mundo com o mesmo carinho Amado Batista para uma entrevista Uma da tarde chegou, onze horas da manhã E ficou sentadinho lá esperando duas horas para começar a gravação do meu humilde programa Quando eu vi isso, eu digo, bicho, é inacreditável que o artista tão importante Esteja se submetendo, digamos assim, a uma simplicidade tão grande assim Para divulgar o que não precisa, né? Porque o Amado Batista vai divulgar o quê? Dos sucessos que ele já tem? Para chamar para show? Acho que não, ele faz porque é uma realização dele E acho que é uma satisfação que ele tem entrar em contato com todos os tipos de público Então por isso tem que fazer essa defesa do Amado Batista Apesar das questões, né? De algumas declarações polêmicas que ele dá De algumas afirmações, enfim, de vários tipos E também do início da vida dele Porque ele foi, à época, trabalhou numa livraria comunista, né? E aí ele ajudava em algumas reuniões secretas que aconteciam lá no fundo dessa livraria e tal Ele se arrepende disso, mas foi uma parte da sua história E eu acho que até compõe e deixa mais interessante, né? O fato do Amado ter iniciado sua vida numa livraria Imagina o que ele viu, o que ele ouviu, né? E isso não afetou a sua arte Porque a obra dele foi completamente voltada apenas para o sentimento, para o romantismo, né? E para a alegria das pessoas E principalmente das classes mais humildes Porque o Amado sempre focou nessa galera Fez muito sucesso na época do garimpo, nos anos 90 Em vários lugares ele transitou entre o brega e o sertanejo O que fez com que ele ficasse tanto popular aqui no Nordeste Quanto nas regiões do sul do Brasil E o Amado Batista é um grande orgulho para a gente da música brasileira O cara que nunca perdeu a sua essência E eu posso dizer de corpio a um cara absolutamente humilde, tranquilo, de boa Estava com uma novinha de 18 anos O velho é bom Ele se movimenta Em homenagem a esse cara tão legal, esse cara tão bacana Vamos tocar essa música aqui que é especial É do primeiro álbum dele do ano de 1977 A época ele só queria cantar o amor Isso é bonito demais Primeiro álbum de Amado Batista É história aqui no programa Som Massa Tchau Tchau E aí